Olá, pessoal da Final, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos para mais um programa aqui na Ilha da Madeira, nessa praia de pedras. Para quem nunca viu, essa também foi a minha primeira vez. Dá uma olhadinha aí no cenário. O tema de hoje é Sua fé tem te levado onde você quer chegar? Afinal, o que a Bíblia diz? Você que já faz parte da família, seja muito bem-vindo. E você que é a primeira vez, já deixe o seu like e se inscreve no canal. Sua fé tem te levado onde você quer chegar? A maioria das pessoas hoje dizem assim, eu tenho uma fé, mais uma fé. Mas para onde essa tua fé está te levando? Nós precisamos compreender que Deus, ele tem um caminho. E ele tem respostas e palavras para cada um de nós. Porém, é necessário que nós, dentro dos nossos corações, tenhamos a esperança de ouvir uma direção de Deus para a nossa vida. Todas as pessoas que oram, que buscam, que têm esperança e milagres, precisam perder esperança nas outras coisas primeiro. Enquanto eu e você não pararmos para ouvir o que Deus tem para dizer, nós jamais vamos ter a fé necessária para chegar onde nós queremos chegar em Deus. E esse é o primeiro passo do que nós vamos falar hoje. Se aquieta. Ouvir, como já disse o livro de Romanos, pela boca de Paulo. Ouvir a palavra de Deus desperta em nós uma atitude de fé. Agora eu vou ouvir uma palavra de Deus como quando nós entramos na presença de Deus. Lendo a palavra do Senhor, orando, dentro de uma igreja, dentro de um lugar onde é ministrada essa palavra. Eu preciso cessar a voz do meu pensamento, a voz dos meus sentimentos, a voz da minha alma. Que muitas vezes já tomou decisões, caminhos pré-estabelecidos. Muitas vezes eu sento para ouvir uma direção de Deus, mas só para saber se aquilo realmente está concordando com a minha vontade. Quando, na verdade, eu não vou conseguir ouvir Deus dessa maneira. Todas as vezes que Jesus queria falar e fazer um milagre, o que Jesus falava para as pessoas? Aquietaivos, calaivos, pare de pensar, pare de falar, escuta o que eu tenho para dizer. Uma pessoa que viveu um grandioso milagre e começou toda a sua história com Jesus foi Pedro. Quando Pedro tinha deixado o seu barco e estava no momento de lavar as suas redes, Jesus entra no barco de Pedro e começa a ministrar para as multidões. E Pedro, ao invés de se preocupar com as suas coisas, ele começou a ouvir o que Jesus tinha para dizer. Nós não sabemos exatamente o que Jesus ministrou, mas ele ouviu o que Jesus tinha pregado. Então, o primeiro passo para você chegar onde você quer chegar com a fé é ouvir o que Deus tem para dizer. Não tenha pressa. Primeiro, você precisa ouvir, dar ouvidos, calar as vozes do pensamento, do sentimento, da emoção e deixar Deus falar para você exatamente o que Ele tem para dizer. Essa fala de Deus desperta fé. Muitas pessoas dizem assim, poxa, mas eu oro tanto, eu busco tanto, eu clamo tanto e eu não consigo receber exatamente o que eu tenho orado. Eu não consigo chegar onde eu tenho buscado. Por quê? A fonte. Toda palavra tem uma fonte. Toda palavra que eu recebo, seja de uma pessoa, seja de uma música, seja da palavra do Senhor, são fontes. e muitas vezes a nossa fé está baseada em fontes erradas. Muitas pessoas na época que Jesus pisou na terra, eles acreditavam na palavra de Deus. Só que a fonte das palavras que eles acreditavam vinham de pessoas, de religião, vinham cheias de dúvidas, de descrenças, de tradições humanas que mesclavam a palavra de Deus com tudo aquilo e deformavam. Talvez você esteja com um problema na sua fonte. Muitas vezes nós não chegamos onde nós queremos chegar porque não vem uma palavra limpa do Senhor para nós. Ela está vindo misturada com religiões, ela está vindo misturada com interesses humanos, às vezes com o seu próprio interesse. Muitas vezes nós misturamos a Bíblia com o nosso interesse. Ouvimos o que Deus tem para dizer, mas misturamos com os nossos interesses. E é aí que nós não conseguimos chegar onde nós queremos chegar, mesmo com a palavra de Deus. Pedro, ele ouviu limpamente a palavra do Senhor e Jesus disse a ele assim, afasta um pouco o barco e lança as suas redes. E Pedro foi sincero, ele colocou a situação dele diante do trono de Deus e disse, eu pesquei a noite inteira e eu não consegui nada, mas porque o Senhor diz, eu farei. Há um outro texto bíblico que está em João, capítulo 9, quando Jesus se aproxima de um cego e ele não conversa com o cego. Os discípulos perguntam para Jesus assim, ele é cego porque pecou? Ele é cego de nascença porque os pais pecaram? Há um pecado por trás disso? E Jesus diz, isso vai ser para a glória de Deus. Jesus chega, se aproxima do cego, faz um barro, coloca nos olhos dele e diz o seguinte, vai se lavar no tanque de Siloé. Aquele homem, ele precisou, primeiro, desejar um milagre. Aquele momento ele acreditou, eu posso ver. E ouviu o que Jesus tinha para dizer, eu preciso sair agora do meu cômodo e cumprir o que Deus falou, eu vou me lavar no tanque de Siloé e assim serei curado. O último passo nosso, dessa nossa reflexão, existem coisas que Deus fez para nós. Ele liberou para as nossas vidas, mas existe algo que é nosso. Possuir o milagre de Deus é nosso. Pegar uma palavra que Deus já liberou para nós e não misturar com as outras coisas e agir é nosso. E esse é um passo importantíssimo. Quando eu visualizo a fonte de Deus, eu percebo que as coisas que saem do trono de Deus, ela tem que ser cura, milagre, transformação, libertação, restauração. tudo que sai de Jesus tem isso. É impossível você receber de Jesus, oh, infelizmente eu não posso fazer isso por você, oh, Deus mandou uma doença para você, oh, Deus permitiu que você estivesse passando por esse problema para você ser uma pessoa melhor. Nada disso existe na Bíblia. A sua fé não está conseguindo te levar onde você precisa chegar por conta dessa fonte misturada. Vai em cima de Jesus, puramente de Jesus, a palavra pura de Jesus e bebe das palavras puras de Jesus e aja em cima. Quando você agir com fé porque ouviu sem misturar a palavra de Deus, o resultado vai ser milagres. Você não tem conseguido chegar onde quer? Primeira coisa, observe sua fonte. Segunda, tenha certeza que você precisa de um milagre de Deus, que a tua esperança é Deus e depois aja. Com certeza, Deus vai trazer o resultado, a característica de Cristo vai ser manifesta na tua vida. Porque tudo que sai de Deus vem para transformar, para abençoar, para elevar e nunca para destruir o ser humano. Eu tenho certeza que você pode estar hoje numa igreja, você pode estar na sua casa, muitas vezes desanimado, muitas vezes sem esperança porque já orou tanto que perdeu a esperança. Extraia a fonte verdadeira para você beber e beba das águas do Senhor. Aquele dia Pedro saiu com seus barcos cheios de peixe, porque é isso que Deus tem para oferecer para o ser humano, transformação de vida, vitória, mudança, a extensão do caráter de Deus que é chegar até você. O que você tem ouvido? Quem você tem ouvido? Onde você quer chegar? Até lá, que Deus abençoe. Legenda por Sônia Ruberti Sônia Ruberti Sônia Ruberti Testando por Sônia Ruberti